Kels, o que você está esperando da sua luta contra o Scott Owen, depois do desafio que você fez pra ele, pedindo pra ele lutar com o coração? Bem, primeiro de tudo eu espero enfrentar o Scott de verdade, não o cara que eu enfrentei no primeiro show, porque, cara, esse show passado eu lutei com um cara que não era o meu professor, não era o Scott. O corpo dele estava ali, mas a alma dele não estava, o coração não estava. Então, o que eu espero é enfrentar o verdadeiro Scott. Obrigado.